Maria Rita voltou para casa feliz da vida. A jovem ficou em primeiro lugar na categoria até 79 quilos e conquistou a segunda colocação na categoria júnior na competição realizada no último fim de semana. A paratleta se prepara para o campeonato mundial que será realizado na cidade do México. Com pouco mais de um ano no halterofilismo, a jovem acredita que o esporte mudou a vida dela. Eu não teria a oportunidade que eu tenha agora de visitar vários países, no meu caso agora o primeiro mundial, vou estar indo para o México sem o esporte eu não teria a possibilidade, ficaria em casa sem fazer nada. As equipes de natação e atletismo também participaram da competição e trouxeram para casa muitas medalhas. Segundo a supervisora de iniciação aos esportes paralímpicos da FUTEL, a natação conquistou duas medalhas de ouro e o atletismo voltou com seis de ouro, quatro de prata e quatro de bronze. O centro atende hoje atletas das modalidades halterofilismo, bocha, atletismo e natação, que são atletas das associações que são parceiras da FUTEL, como por exemplo a PARO, a PUV, CDDU, o Instituto Virtus, entre outras. Dez atletas da equipe de halterofilismo participaram da competição e voltaram com oito medalhas, duas de ouro, três de prata e três de bronze. O circuito é classificatório para o campeonato brasileiro, que acontece em breve. No halterofilismo, dos 27 atletas em treinamento, 24 foram convocados. Agora é treinar com tudo. Nós tínhamos 27 atletas tentando vaga para esse campeonato nacional, saímos com 24 atletas já praticamente classificados, a gente está aguardando só oficialmente isso, mas no balanço geral, nas cálculos da gente, são 24 classificados. E o mais interessante, que para mim é o mais positivo, é que desses 24, 21 conquistou a vaga direta, ou seja, eles conquistaram um índice para o campeonato nacional. O Vinícius é um dos convocados e também vai estrear no campeonato mundial. Agora é intensificar os treinos e se preparar o máximo que pode para duas competições de peso que vêm por aí. Satisfação, né? Representar a cidade e o país, né? Minha primeira competição fora do Brasil e almejo muito vir com a medalha. Amanda está concentrando todas as forças para o mundial. A história dela com o esporte começou há sete anos e são muitas conquistas. A estudante de fisioterapia da UFU é tetracampeã brasileira na categoria feminina até 73 quilos e campeã para a sul-americana. Além disso, conquistou o quarto lugar na Copa do Mundo de Alterofilismo, realizada na Hungria. E lá fez muitas amizades. Ganhou até camiseta de um amigo do Iraque. O nome não veio escrito certo, mas para ela pouco importa. O que vale mesmo são as experiências inesquecíveis que o esporte proporciona. A Amanda é a atual recordista brasileira de alterofilismo. Muita gente reflete a ansiedade como coisa ruim. Não, ela é boa, ela precisa existir. É como se fosse uma energia que a gente joga. Você tem que jogar e ir aprendendo com experiência. São sete anos aí competindo. Eu tive duas competições internacionais. Então a gente aprende a dosar um pouco para jogar a energia certa para o resultado vir da fama como a gente está esperando. Então ter pouco é ruim e ter muito é ruim. A gente tem que estar aprendendo a ter controle disso.